Os feridos continuam chegando aos hospitais de Gaza em meio aos bombardeios, depois que a trégua entre Israel e Hamas foi adiada. Uma fonte palestina afirmou à AFP que a decisão foi motivada por detalhes de última hora sobre quais reféns serão libertados e como, e acrescentou que o Catar, em coordenação com os egípcios e os americanos, deve anunciar em breve o momento do início da trégua. O funcionário palestino disse que já houve uma troca de listas com os nomes dos prisioneiros dos dois lados do conflito. O acordo é que o Hamas vai libertar 10 mulheres e crianças reféns e, ao mesmo tempo, 30 prisioneiros palestinos serão libertados. O acordo vai continuar assim, em um contexto de paralisação dos combates em toda a faixa de Gaza e de limitação dos voos da aviação israelense no norte. Mas o adiamento é explicado por detalhes de última hora sobre os nomes dos reféns israelenses e as condições de sua entrega. O Catar afirmou nesta quinta-feira que as negociações prosseguem de forma positiva e que o acordo será aplicado nas próximas horas.